Música 2024 vai correr bem Tenho a benção de Deus e a tua também Não sei como é que fazes, mas tu fazes bem Eles te odeiam porque o que é teu vem Vai correr bem Tenho a benção de Deus e a tua também Não sei como é que fazes, mas tu fazes bem Eles te odeiam porque o que é teu vem Tu, 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 Tu Mais saúde pra que todos os andes eu acabe numa ilha Mais saúde pra todos vocês, saúde pra família Acordei na Bahia Azul com o melhor cheiro do Sul Enfiei o meu nariz num mar azul Enfio-me de cabeça nessa vida louca E atenção que sou é louca Quando tu orientas cota Um de menor me disse E eu lhe disse Vejo que não estás focado em dices Bif, estás focado no certo, nos ensinamentos Vai geral pro Brasil, movimento nota mil É assim que se vibra com essas notas no instrumento Príncipe ouro negro, rei ou de Big Baby é fuzil Na minha boca, longe de uma vida oca A alma invoca A inveja corta e o trabalho abre a porta 2024 vai correr bem Tenho a benção de Deus e atua também Não sei como é que fazes, mas tu fazes bem Eu estou de um porquê que até o vem Vai correr bem Tenho a benção de Deus e atua também Não sei como é que fazes, mas tu fazes bem Eu estou de um porquê que até o vem Eu estou de um porquê que até o vem Do-go-do-go-do-go-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Vidalvis. Um Gang. Linha de Sintra. Linha de Sintra. Dugu, 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 Dugu.